Galera Ai Minha namorada chegou do trabalho Com fome Olha ali atrás, fez aquilo Situação da criança Varada de fome, quase morta de fome E eu tava pensando aqui Vou fazer um prato especial pra ela Porque acho que ela merece, né Dar um jeito nisso Entendeu Bora lá resolver a situação Vamos lá Então Já tá? Galera, chega no like Tá começando mais um vídeo E mano Chega no like, deixa o seu comentário Se inscreva no canal se você não for inscrito E me siga no meu Instagram Karina, qual é o Instagram do papai? Carlosfreitas88 Galera, hoje eu vou preparar um prato Especial Para essa mulher degustar Para essa mulher comer Para essa mulher sentir o sabor Algo único galera Algo que vocês nunca viram Eu sei que pode surgir alguma dona Maria Mas eu tô cansada de fazer isso Calma lá dona Maria Quando eu inventei esse meu prato Eu não fui na internet pesquisar receita não Eu simplesmente, desse meu cabeção aqui Que vocês estão vendo, que o bagulho é grande mesmo Eu tirei essa ideia E eu fiz Se existe uma parecida na internet Não tenho culpa É verdade ou não é verdade, mulher? Então, bora começar Vou começar aqui abrindo aqui um Congeladeus Vou pegar aqui um espinafre Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui o processo É bem rápido esse prato Não é um prato muito demorado não Não tem muitas quantidades Eu vou colocar aqui Se você estiver de outra maneira Melhor ainda Se você estiver da horta Fresquinho Melhor ainda Então como não tem Eu vou colocar esses blocos de espinafre Aqui São espinafre que a gente compra congelado Deixa eu colocar Dois Chega Dois blocos de espinafre desse aqui E vou levar ele no microondas Pra ele derreter rapidinho Porque aqui no microondas ele derrete bem mais rápido Entendeu? Esses dois minutinhos já tá pronto Quanto o bloco de Eita Quanto o bloco de espinafre tá ali derretendo Eu vou pegar uma frigideirinha aqui Porque a gente tem que refogar o espinafre Tá ligado? Então se você tiver o espinafre feitinho da horta aí Você não precisa ir do bloco Você vai lá na horta Pega um galho Uma árvore E corta Entendeu? Vou pegar aqui um pouquinho de manteiga Isso é manteiga Não é margarina É manteiga boa Entendeu? Manteiga boa É mais saudável Mais um pedacinho Pronto Aí deixa eu derreter aqui Entendeu? Eu tentei galera Eu tentei Deixa eu derreter aqui um bocadinho Você pode botar um pouquinho de alho Moleque O que você vai mexer aí? Não é pra comer agora não Tô falando que a mulher tá varada de fome Depois que tu vai ficar com a barriga cheia Vai falar que o negócio tá ruim Enquanto isso eu acho que o bloco daqui de O negócio Já devo botar Não, tá ainda não Mais um minutinho Vou ter que abaixar o fogo aqui Senão vai queimar Baixa bem o fogo aqui Antônio 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 Só que o barulho é meio estranho, tá? Será que o prato tá mal colocado? Deve ser, né? Pronto Então Tá derretendo ali Ai Será que já dá agora? Pronto Acho que agora já tá, né? Se não tiver Eu não sei Pronto Tá, tá, tá lá Tá vendo? Derretiu o espinafre Olha o que nós vamos fazer aí Então vamos pegar esse espinafre aqui E vamos dar uma refogada nele Porque esse espinafre aqui é cru, entendeu? Meu amor, segura a câmera aqui pra mim Raspar aqui a vasilha Mas aí que negócio, dona Maria Se você tiver o espinafzinho da horta Usa o da horta, entendeu? Não precisa desse Aumenta o fogo Eu vou colocar um pouquinho de alho em pó aqui Que é mais prático Colocar uma pitada de sal a gosto Pra ele Meu amor, você tá filmando bem ainda, tá? Sim Pra mim eu fiz sem sal, Natália Pra você ainda tô fazendo temperadinho Tá bem? Pra você tu faz com alho normal Não faço não Eu não ponho alho Isso Porque esse é omelete, meu amor Ó Só pra dar uma refogada Pra ele não ficar cru Porque isso aqui vai ser o recheio da omelete Eu já falei o que é, né? Porque não É uma omelete incrível Que vocês nunca viram Na face da terra Cai um pedacinho de fora Olha aí, galera A gente não pode desperdiçar, não Entendeu? Deixa aí o mocagem no fogo aqui Enquanto está no fogo Vai, filmando aí Vou pegar aqui dois ovos aqui, galera De galinha Um Dois Dois ovos de galinha Tá vendo? Aí eu vou usar esse mesmo negocinho aqui Que já tá sujo de espinafre Tá um Tá dois Vou botar uma pitada de sal aqui É isso Dá uma mexidinha aqui Fiz assim, galera Tá vendo? Pega um garfo Tem muito segredo não Não, dona Maria Agora eu soube Tem que mexer bem Uma agulha, dona Maria Depois mexeu bem O que você vai fazer com isso aqui? Você afasta aqui pra trás Agora eu pego outra frigideira aqui Aqui é o mesmo esquema Pega aqui assim, ó Você dá aquele tie aqui na manteiga aqui assim, ó Isso aqui é ao vivo aqui mesmo Isso é manteiga mesmo Dá boa, dona Maria É, manteiga Sem sal, né? É Enquanto isso fica aqui Espera a frigideira aquecer Vamos fazer o seguinte, dona Maria Vou pegar aqui queijo Queijo que faz ficar muito bom Queijo junto com espinafre É um espetáculo A combinação perfeita, sabe? O Popeye que não tinha descoberto isso O que se ele descobrisse isso, filho? Poxa Taca ali Sem dó, dona Maria Isso, ó Ficou de dedo, ó É que garra muito Sem ser pra dar uma raspadinha assim, ó Vou dar uma vestidinha aqui pra espalhar bem toda a frigideira Deixa eu estar chegando no encontro Enquanto isso a gente pega o queijo Queijinho, dona Maria Ou a mozzarella Como se diz Mozzarella não Coloca aqui assim, ó É isso aqui Eu acho que é o queijo mussarela Tá agarrando aqui Tá seco já Pois é, porque você deixa o queijo Queijo é bom Só que ele deixa ele estampar Tem que botar uma vasilhinha com tampa, né? Ó Calma, carinho Papai tá ensinando aqui a receita pra galera Agora Que é a chave mestre, ó Você vai pegar esse Esse espinafre aqui assim, ó Vai tá quente E vai botando aqui, ó Vai tá quente Fiz dele tá quente Depois abaixa um pouco o fogo dessa Ó Tá vendo? Tá prendendo aí, mulher? Uhum 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 Ó Apertadinha aqui assim Ah, Carlos Por que que tem que dar essa apertadinha? Não sei Eu inventei Então faça Porque a minha receita Precisa de dar apertadinha Agora, galera Que é a hora que eu tenho que pegar aqui assim, ó Tá vendo? Fazer isso aqui, ó Por isso tem que ter uma frigideira boa, tá? Dona Maria Não vai meter isso nessas panelas aí De barro, agarrar, tudo não, hein? Aí vai ficar ovo mexido com espinafre Tá vendo? Só assim, ó Dá pra mexer direcinho pra confirmar que o bagulho tá nem bom, ó Agora vira assim Não precisa virar não Não? Só assim, sua mãe Agora o que que tu faz? Por isso que nós já refogamos o negócio Mas eu vou pegar um pratinho como esse aqui, assim, ó Só assim, ó Olha Viu, galera? Tem que servir ainda com classe Eu fiquei com medo de cair agora Agora vamos ver, galera O que ela achou E aí, galera? Aprendeu a fazer omelete de espinafre? Tem um segredo não, Fiote Isso aqui, ó Eu acrescento uma saladinha aqui do lado Um pouquinho de arroz e batata frita Eu vendo um prato no restaurante, Fi Eu vendia isso onde eu trabalhava Ah, não deu uma luz Eu vendia, né? Fazia omelete Sim Você não lembra que às vezes chegava a gente lá e pedia omelete de queijo? Sopra, sopra, sopra Então, de 1 a 10 9 9 Tá bom mesmo? Você mentiu não Só por causa do vídeo não Pode falar a verdade Fica bom Fica bom, não fica? Eu gosto, mano Galera, eu não tô brincando não Eu, por acaso Pode ser, existe Dessa receita na internet Com certeza existe Ou seja, tem um doido que fez isso Mas eu um dia Tava aqui e falei O que eu vou comer hoje? Eu falei Ah, vou fazer omelete Vou meter espinafre dentro E eu fiz Coloquei espinafre, queijo E na minha eu coloquei bacon ainda Só que eu não coloquei Porque não tem bacon aqui Mano Quando eu comi, velho O espinafre com queijo Dá um gosto bom Não dá, Natália? Fica mesmo gostoso, filho Tô com água na boca Quer? Não Tá bom, Natália? Quer? Não Tá bom mesmo? Não, não quero não Não quero não, não quero não Não quero não, tu bom, você Viu isso pra você, moleque? Poxa, tu chegou aí Esfomeado, ó Moleque já até recuperou a energia já Boa, né? Pronto E pronto Depois é aquele negócio, né? Fica aí Uma sujeirinha básica aí Mas é assim, né? Entendeu? Não tem como sorrir sem antes chorar Nossa, falei bonito demais, hein? Tchau, tchau 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 Tchau